Eu cansei de mitar, os bigos já sabem onde pra tomar Dez milhão na conta e muito pra contar Com várias hostas, um estoque de dólar Mas só nas vem cona e deixa ela chupar Mandando paró pra nos tirar escovar O que nós quiser, nós vai mandar buscar Nós vai pra Noronha, parte pra Bahamas Machanas grandona de particular Já foi o tempo que eu queria ter Hoje nós tempo é pra acelerar Vai ser meio que eu mereci Se o dia eu quiser o mundo eu vou ter que comprar Mas acelera no alto TT E de semana nós vai de jaguar E as do job não querem saber Se mandar minhão na conta ela vai se natar Fude lá gostei, ela quer fuder Chama no privê, quer se entreter Fica a mercê, tipo a lacartei Toda lá voltei, é puta grume Fude Mercedes sumi por aí E me diz você Onde nós se vê, nós bate rolê E tu vai ser neeeeh... Donde da sonegação Ilhas Caimã, paraíso fiscal Fora os milhão enterrado no quintal Nós tiramos onda, não fechamos as contas As pistas da terra, receita federal O Brasil paraíso tropical Nós só planta se for litoral Paga fuga de lente, já se joga pra França Fumando maconha, compra todo o playpal Só foi o tempo que eu queria ter E tu vai ser neeeeh... Donde da sonegação Ilhas Caimã, paraíso fiscal Fora os milhão enterrado no quintal Nós tiramos onda, não fechamos as contas As pistas da terra, receita federal O Brasil paraíso tropical Nós só planta se for litoral Paga fuga de lente, já se joga pra França Fumando maconha, compra todo o playpal